Bom, rapaziada, então eu vou dar início aí, troca das lonas de freio traseiro aí do twistão e pra isso eu vou usar o cavalete aqui que tá na minha Rapsol. Só tenho esse, eu acabei emprestando dois cavaletes aí pra amigos diferentes e sabe que não volta mais. Olha que ETzinho que tá ali, mano. Mandou tosar, tadinho, tá do calor. E os ETzinho tá tudo aqui. Então vamos lá, vou tirar o cavalete aqui da Rapsol, vou colocar no twistão e vou dar sequência aí na desmontagem da peça. Bom, rapaziada, então o primeiro passo aqui é desapertar essa porca do eixo aí porque é perigoso desapertar, ela faz muita força no cavalete. Então desaperta ela aqui, medir o cavalete aqui, porque como ele tava na balança da CBR, a balança é mais larga, óbvio, né? Então a gente regula ele aqui na medida da balança da twistão aqui, ergue ela e começa a sacar a roda. Rapaziada, então já soltei aqui a porca. Isso aqui tudo dá até vontade de trocar. Eu vou tentar salvar a maior parte de peça possível aí. Vou passar depois essa porca numa escova de aço aí, tentar voltar esse brilho, jogar um vernizinho. Soltei a porca aqui, dei uma afrouxada aqui nos reguladores, tirei aqui o regulador do varão aqui, do freio, né? E agora nós vamos arrancar essa roda fora aqui. Era o normal, tipo, você dá uma batida ali com a marreta, ó, pra empurrar o pino. O normal desse eixo aqui, ó, era ele sair na mão, tá? Eu não sei se ele tá torto ou se tá muito seco, enfim. Eu vou fazer a ajuda com essa fenda aqui, bater por dentro ali pra acabar de tirar o eixo. E vamos que vamos. Como vocês podem ver, ó, com a ajuda daquela fendinha ali, é uma fenda média, né? Não chega a ser o fendão. Eu consegui sacar o eixo aqui. Agora vou mexendo na roda e puxando ele com a mão que ele sai. Mas tá muito feio. Isso aqui tá seco pra caramba. Tá muito feio esse parafuso aqui, ó. Do lado de cá, essa porca, na verdade. Isso aqui, provavelmente, eu vou providenciar a troca. Os caras deixam acabar demais a moto, cara. Pelo amor de Deus. É um povo que não tem noção. Uma motinha boa dessa aqui, os caras deixam a moto num estado desse aqui, cara. Não tem uma lubrificação na corrente, ó. Essa relação foi pro pau. Rapaziada, ó. Tá aqui, tá certo? Essa aqui é a roda da Twister. Comeu pra cacete o cubo dela aqui, ó. Olha o estado que tá nessa pastilha. Dá uma olhada nisso. Tá no ferro, quase, ó. Tá no ferro, né? Não tem mais pastilha. Não tem mais sapata, né? Vamos trocar. O rolamento do lado de cá tá sem jogo. Aparentemente tá bom. Mas vou dar uma lavada nisso aqui com um óleo diesel. Passar uma graxinha por dentro aí e tal. Não vai ter necessidade. Não tá jogando. Tá firminha a roda traseira. O lado de cá eu já vou remover isso aqui pra ver como que tá as borrachas aqui da... Que segura aqui a relação. E vamos ver como que tá isso aqui. Vai ser uma caixinha de surpresa. Bom, as borrachas aqui tá sem novidade. Apesar de elas estarem separadas aqui, ó. Porque ressecou. Né? Elas são juntas aqui. Mas elas tão boas. Não tá dando folga na relação. Então vou aproveitar. Aqui se vê que ainda tem graxa. O rolamentinho também tá top. Sem jogo. Então é menos mal. Vou aproveitar. Vou jogar uma água nessa roda aqui. Vou dar uma engraxada no meio ali. Vou dar uma lavada nisso aqui também. Deixar tudo bem limpinho aí. E aí a gente dá prosseguimento aí. Na troca dessa lona de freio aí. Isso aqui, ó. Um ferrujadaço. Tá? Um ferrujadaço. Acabou meu spray ontem. Tinha só um restinho. Se eu tivesse, eu já ia jogar uma tinta preta aí. Mas eu vou... Pelo menos tirar esse ferrugem aí. Depois eu vou ter que pintar. Porque eu quero pintar essas rodas de chuva. Então eu vou ter que pintar isso aqui. Eu vou acabar fazendo serviço por completo. O intuito agora é a gente deixar ela o máximo alinhada possível pra passar aí na vistoria. Tá? Isso aqui é o espelho de freio. Agora eu não sei se as pastilhas que vieram aí são... As lonas, no caso, são... Essa é cobré, que é uma lona boa, tá? Não sei se elas vão servir aqui, mas vamos fazer o teste já. Fazer, então aqui eu tô com recipiente, pincel, escova de dente, bombril, buchinha, dois granaturas de lixo aí diferentes e um desengripante aí pra jogar nesses parafusos. Vou tirar uma gasolininha da moto, encher esse recipiente, lavar primeiro. Depois eu descarto a gasolina e coloco um desengripante aí e deixo essas porcas aqui, essas coisinhas todas que estão enferrujadas aí. Vou desmontar isso aqui também, ó. Já vamos pôr no desengripante, que isso aqui depois eu vou ter que regular, né? O bracinho pra poder ficar o freio legal, porque provavelmente isso aqui já foi jogado aí pra trás pra poder dar freio, né? A gente vai ter que depois alinhar isso aqui novamente. E vamos que vamos! Rapaziada, isso aqui vou ter que me matar pra tirar esses ferrugios, esse relaxo imenso aqui que o cara deixou. Eu vou meter um desengripante aqui, deixar de molho aí de hoje pra amanhã e amanhã eu começo a montar e lubrificar algumas coisas, engraxar algumas coisas. Mas é impressionante, cara, como que tem nego relaxado nesse mundo. É impressionante. Os caras não cuidam de nada, detonam tudo, deixam o documento de moto rebentar. É impressionante. Mas já estamos aí pra isso, é pra recuperar os trem. Então vamos lá, vou jogar um desengripante aqui. Deixa eu pegar um ângulo bom aqui pra vocês verem. Já tá meio no final também. Afastar um pouco o celular aqui. Deixar essas peças tudo no desengripante aqui, ó. Tá, vou acabar de jogar aqui. E amanhã a gente continua esse vídeo aí. Rapaziada, então aqui nós vamos dar continuidade na montagem aqui das lonas de freio, tá? Eu não sabia, mas essas lonas aqui de freio, elas servem em várias motos, como vocês podem ver aí. Vários modelos desde a CRF, LEED, BIS, SHINERAI, CB300, é tudo a mesma coisa. E vamos iniciar o processo aí de montagem, tá? Aqui estão a parte aqui do pistão onde vai a haste, né? Que faz o freio acontecer. Vamos passar uma graxa. As molas eu vou ter que aproveitar as da antiga, porque não veio com mola essas aqui. Então eu vou evitar ao máximo também de colocar mão de graxa ou mão de desengripante, né? Que eu deixei essas peças aqui, ó. Tudo no desengripante. Vou aproveitar e passar uma graxinha aqui nessas partes aqui. Já passo aqui também. E vou acelerar essa parte do vídeo aí pra vocês, tá? Bom, rapaziada, então, aqui eu já terminei a parte de colocar a graxa, né? Já engraxei também essa parte aqui, que é o do pistonete. E nós vamos aqui agora levar em posição essa peça aqui. Quando vai ali em posição, ó, tem uma travinha que vai aqui por dentro, tá? Essa trava ela tem que pegar aqui, ó. Então ela fica assim. Então tu faz a posição aqui. O importante é que depois bata com a parte que vai, o encaixe aqui da haste, tá? Aqui deu uma... A gente tira o excesso, né? Essa parte não tem problema, é uma parte estriada, então não tem problema ficar com graxa. Mas eu tiro o excesso dela aí. Vamos deixar um pouco essa peça de lado aí. E já vamos passar aqui pra montagem das lonas de freio. É muito fácil, tá, rapaziada? Não tem muito segredo. A gente precisa saber só o lado depois aqui que vai colocar. Mas também é bem intuitivo, tá? As lonas aqui, ó, elas são sempre a parte ali da base com a parte aqui que encaixa lá na... Então a posição dela é essa daqui, né? Não tem como a gente colocar, inverter isso aqui. Ela é uma coisa que é intuitiva, como eu falei. Os dois lados são iguais, ó. Os dois lados são iguais, são a mesma estrutura. Não tem como inverter. Então o primeiro passo aqui é a gente colocar a mola. Porque depois fica difícil de colocar essa mola... Com ela lá já na... Eu coloco uma molinha aqui. A gente coloca outra molinha aqui. A gente vai pegar bem aí pra vocês verem, tá? E do outro lado é a mesma coisa. Pega mais uma molinha aí. No caso aqui eu aproveitei as molas... Que já estavam na outra. Porque essa faixa que eu comprei não veio com mola, tá, rapaziada? Coloca aqui. Encaixa certinho ali. Os buraquinhos, ó. Tá? Encaixou. Aí a gente vai e estica as molas. Tem que encaixar dessa forma, que senão depois a gente não consegue esticar. Estica e deixa ela nessa posição aqui, ó. Pra depois levar lá, tá? Então eu vou... Aqui ficar reto. Porque é o movimento que vai fazer o acionamento das molas. Detalhe, fica a mão bem limpa, tá? Pra não engordurar aí a faixa. Vamos ver se eu pego numa posição legal pra vocês verem. Abriu. Vamos lá. Racha do um lado. Abriu. Encaixa do outro. Tá colocado. Tá, rapaziada? Essa aqui é a posição correta aí das longas de freio, tá? Não tem muito segredo. Ela encaixando aqui, né? E o que vai acionar é o braço ali. Que é o braço que a gente agora tem que ficar atento e vai ser montado na moto. E eu vou fazer uma medida ali no cubo já agora, pra mostrar pra vocês. Então, rapaziada, eu vou medir ela aqui no cubo, tá? Pra ver se... Esse cubo aqui ainda presta. Essa faixa aqui é uma faixa que eu comprei, ela é standard, tá? Existem medidas aí, vai aumentando a grossura aqui do material de lona de freio, né? Mas essa é pra uma moto standard. Eu não sei se vai servir aqui, mas vai sim. Vou colocar o bracinho de freio, pra vocês verem que... É... Não vai precisar de... Ele não vai movimentar tanto pra poder já ter aderência ali dentro do cubo, tá, rapaziada? Vou colocar e já mostro pra vocês. E o braço de freio tem que ser testado com a roda já em posição. Bom, só dei uma encaixadinha nele de leve, só pra fazer o movimento, tá? Vamos ver quanto que ela vai movimentar pra poder fazer essa freada aí. Poder pegar a lona de freio inteira. Então, eu vou posicionar aqui do modo que vocês consigam ver, tá? Porque eu tenho que segurar essa parte dela aqui, ó. Ó. Legalzinho. Um pouquinho de movimento ela já tá freando. Então, eu vou levar essa roda em posição. Já vou instalar ela na moto. Essa parte eu não vou mostrar pra vocês. E já vou fazer a regulagem desse braço de freio aí, conforme a necessidade do freio dela. Beleza, rapaziada? Eu vou aproveitar que a roda tá fora aqui. Vou encher esse pneu também, que ele tá um pouco vazio. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Meus amigos, então... O que deu pra tirar de ferrugem dessas peças aqui, eu tirei aí com o desengripante. Não vou ficar me matando aqui com bom bril nem nada. Só que muita coisa eu vou trocar. Esse parafuso, por exemplo, eu vou trocar. Depois eu vou passar coisas que der pra aproveitar aqui numa escova de aço. Deixar tudo filezinho. Essa moto vai pra pintura, né? Agora eu vou mostrar pra vocês engraxando aqui o eixo da moto. Ele tava muito difícil de sair, tá? É aquele mesmo esquema lá. A gente passa graxa de fora a fora aí. Vem com o dedão aqui mesmo. Gosto de fazer dessa forma. Tá? Eu vou engraxar ele de fora a fora. Deixar ele com bastante graxa aqui. Rapaziada, a ordem do vídeo vai ficar meio bagunçada aí. Mas não tem problema, tá? Eu vou aproveitar a deixo aqui. Vou passar uma lixa dentro dessa... Desse cubo. Pra dar uma aderência melhor. E... Não ter barulhos aí na hora da freinagem, tá? Deixa eu dar uma lixadinha boa aqui. Tira todo esse ferrugem, essa sujeira que tem aqui. Evitar... Barulho e evitar... Que foi ele também. Que ruim, né? Eu não sei. É isso aí. Eu sei. Um... Com a ajuda de um pano limpo aí, a gente tira toda a sujeira que a lixa promoveu aqui dentro. Como eu tô sem compressorzinho agora aqui de ar, vai dessa forma mesmo. Essa parte do vídeo aqui eu vou fazer o posicionamento já da coroa aqui da relação da moto. Vou jogar uma graxa aqui dentro, tá? Os dois lados. Vou jogar uma graxa aqui e dentro, onde passa o eixo. Então, rapaziada, desse lado aqui, ó, peguei uma graxinha lá dentro. Joguei aqui por fora também, volta tudo aqui, ó. Tá? Aqui é o rolamento da roda. Coloquei graxa aqui por dentro. Passei no meio lá também do buraco, ó, quantidade generosa. Peguei a graxinha ali dentro. E agora eu vou posicionar isso daqui, tá? Não tem segredo, então eu vou posicionar e já mostro pra vocês. Bom, relação já posicionada aqui no lugar, tá? Vou virar a roda, vou posicionar ali o espelho de freio, já com a lona montada. E depois eu vou posicionar o bracinho aqui, ó, do sistema de freio. Eu vou posicionar ele na moto. Então agora eu vou tirar. Rapaziada, agora com a roda devidamente montada. Eu ainda não apertei por completo aquele parafuso ali, mas apertei o que deu pra apertar na mão. Porque tá no cavalete, vou apertar com ela no chão, tá? O parafuso central do eixo ali. É, relação já tá certinha. Alinhamento aqui da roda com os parafusos aqui, com o alinhador certinho. Agora sim que eu vou ajustar o bracinho aqui de freio, tá? Vou dar um ajuste aí e a gente vai... Já deu uma melhorada, né, rapaziada? Perto do que tava todo enferrujado aí. Pelo menos ficou pretinho ali, que eu acho que era o fundo dele, tá? Rapaziada, o relaxo é muito grande. O relaxo dos caras aí que compram a moto e não conseguem manter é muito grande. Dá dó. Dá uma dó violenta, tá? Muito grande, deixar uma motinha dessa acabar. Vou mostrar pra vocês como que era essa moto, antes desses últimos donos aí pegar ela como, entre aspas, NP, tá? A moto tem milão de documento aí. Consegui achar o dono e como que ela era quando pegaram essa moto. E detalhes. Não pagaram ela como NP, pagaram ela como moto documentada, tá? Simplesmente deixaram o documento ir pro pau, rebentaram com o nome do cara, o cara teve que pagar várias parcelas aí de IPVA, atrasado, multa e várias outras coisas. E ainda acabaram com a moto do cara, tá? Acabaram com a moto do cara. Então vamos regular esse bracinho aqui e já partir pra finalização. Bom rapaziada, então finalizado aqui, tá? Troca de freio, de lona de freio finalizada. Tá lentinho aí nos eixos, engraxei aí espelho, engraxei tudo que tinha que pra engraxar aí. Vocês viram e acompanharam. O freio ficou muito top. Aqui depois eu precisava pôr um parafusinho aqui, entortar um pouco essa haste aqui pra fora. Pôr um parafusinho de stop aqui pro freio ficar um pouquinho mais baixo, tá? Mas rapaziada, o freiozinho ficou top, tá? Esperar ele queimar bastante aí. Esse bracinho aqui eu poderia ter jogado ele até um pouquinho mais pra trás. Mas eu vou deixar essa lona dar uma queimada legal aí, tá? Aqui eu engraxei então o eixo, como vocês viram. Engraxei ali por dentro, onde passa o eixo, tá? Desengripei tudo isso daqui, ó. Tava tudo enferrujado. Vou ainda dar o aperto final na roda. Meti um desengripante na corrente dela aqui, tá? Poderia ter colocado um desengripante aqui e esqueci. Mas essa relação vai sair fora também, tá rapaziada? Alinhadinha, tá? Tudo certinho. Apertado aqui todos os parafusos aqui do esticador de corrente. Vou jogar ela no chão. Vou acabar de apertar o parafuso da roda. E tá aí o nosso twistão aí. E quando as coisas é pra dar muito certo, as coisas dão certo, a gente acaba começando um projetinho e vai aparecendo coisas. Eu achei hoje aqui na minha cidade um jogo de roda com pneu. Tá sem espelho e sem disco dianteiro. Mas eu tenho um espelho aqui, eu preciso das rodas. Eu achei por R$180,00. As rodas aparentemente filezinhas. Já estão na cor chumbo, que era a cor que eu tava pensando em pintar mesmo. Vou lá dar uma olhada nas rodas hoje. E se der negócio, vou jogar as duas rodas aí no lugar dessas que estão na marrotada aí. Beleza, rapaziada? Então, essa parte do vídeo tá feita. Do twistão tá pronto. Parte de freio. Tá filé. Peguei ela sem freio, né? Quem acompanhou desde o começo aí. E agora vamos partir aí pra estética. O paralama dela chegou já. Paralama dianteiro da cor que eu vou pintar. Não vai ser esse vermelho, tá? E é nóis. Tamo junto. Acompanha o nosso canal. Se inscreve aí. Deixa um likezinho maroto. Tamo junto e valeu. Tchau.